O RACOMBANETE WISE BRAVADORES, hoje eu tô aqui para experimentar uma bolacha de melancia com gotinhas de chocolate. Olha que bonitinha essa bolacha aqui da Mr. Ito, ou Bista Ito. Então as bolachas tradicionais dessa marca, né? A gente já experimentou todas, né? Essa daqui de manteiga, de chocolate. E o interessante é que essas bolachas ela pode ser dividida em três porções para você comer. Então vamos abrir para ver como é. Olha que bonitinho. Ela realmente vem em três embalagens que você pode estar destacando como estava mostrado. E ela também é fechadinha aqui. Tá aqui a bolacha sabor melancia com gotinhas de chocolate. Sabor perfeito de melancia, bem suave. E as gotinhas de chocolate realmente dão um sabor bem diferenciado nessas bolachinhas. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa teu like, compartilha ele com seus amigos. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, curte a página no Facebook e segue a gente no Instagram, tá certo? Então, muito obrigado a gostar de mais para fazer o vídeo. Valeu!